A Receita Federal, por determinação do Tribunal de Contas da União, derrubou a norma que dava isenção fiscal a líderes religiosos. A medida começou a valer em 1º de agosto de 2022, durante o governo Jair Bolsonaro. Sobre isso a gente conversa agora com o sócio Inês Cavalcante, segundo o vice-presidente da Câmara, líder também da Frente Parlamentar Evangelica. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado a vocês pela oportunidade de a gente estar esclarecendo sobre esse assunto, que é muito técnico e tem gerado muitas divergências e informações desencontradas. Bom, queria primeiro saber como que vocês receberam essa notícia, essa decisão. Explica um pouquinho pra gente o que muda a partir de agora. Primeiro recebemos com muita naturalidade. A gente já esperava do governo Lula esse tipo de perseguição ao segmento religioso. A esquerda, o governo Lula, odeia o segmento evangélico em especial, mas com relação a todos os religiosos. Mas dizer que, primeiro, corrigindo algumas informações, a Receita Federal não tomou essa decisão orientada pelo TCU. O TCU, inclusive, ontem emitiu uma nota, que é pública no site do TCU, dizendo que esse assunto foi uma consulta feita pelo Ministério Público, mas que ainda não há, pelo relator, parecer final. Logo, isso é uma decisão política da Receita Federal, a pedido de alguém do governo, pra assustar um ato declaratório de 22 de julho de 2022, ainda no governo Bolsonaro. O que é esse ato declaratório? Primeiro, outro dado que eu vi ontem muito a imprensa dizer. Não existiu no governo Bolsonaro esse ato, não isenta nenhum líder religioso, nem pastor, padre, nenhum sacerdote de pagar imposto de renda. Isso nada tem a ver. O ato declaratório é simplesmente esclarecer a legislação previdenciária para líderes religiosos, porque havia uma sombra de dúvida, e aí fiscais e auditores da Receita Federal aproveitavam essas dúvidas para produzir multas injustificadas e ilegais contra instituições religiosas. Esse ato declaratório simplesmente veio a suprimir essas dúvidas, ou seja, o governo Bolsonaro colocou ordem na casa para evitar multas que muitas delas no governo tinham, mas serviram de chantagem a líderes religiosos. Uma vez esse ato declaratório sendo publicado, essas dúvidas pararam de sanar. O que o governo Lula fez? Revogou para, de volta, permitir a livre interpretação de auditores e fiscais e a volta da vantagem aos líderes religiosos do Brasil. É essa a decisão política. Eu vejo aqui que, do ponto de vista mais técnico, volta a ser considerada remuneração direta, o que obriga, portanto, a essa prestação de contas de contribuições previdenciárias também. É por aí o entendimento do que, de fato, muda na prática? Não, na verdade, não muda nada na prática. O ato declaratório só explicava de que havia uma divisão e a dúvida está sanada em o sacerdote, quando, na função sacerdotal, ele paga a sua previdência como um autônomo normal, como um dentista, um médico, paga a sua previdência de forma autônoma. O que a Receita queria entender, e por isso fabricavam as multas, é querendo dizer de que o sacerdote, ele é CLT. Nunca sacerdotes, à luz da legislação previdenciária, eles foram CLT. Eles pagam sua previdência como autônomo. Essa era a dúvida, e a dúvida agora vai ficar à mercê do entendimento de algum fiscal ou de algum auditor, que poderá, sim, aplicar multas, mas as instituições religiosas poderão recorrer dessas multas e, com certeza, serão absolvidas porque são multas meramente persecutórias como por questões políticas. Tá certo. Sócio, Anísio Cavalcante, obrigada pela sua participação aqui no Tarde Band News TV. Uma boa tarde para o senhor.